Flore um vento, que belo encantamento, que cheiro estranho, o meu largato assado ao molho de besouros, esqueci no forno. É, hora de incomodar os bobões galácticos. Ei, mas esperem, onde foi que eles se meteram? Parece que não tem ninguém aqui na vila. Bom, então eu volto outro dia. Mas esperem, o que é isso? Que livro misterioso, hã? Será que é um livro de feitiços? Que sorte a minha. Vamos ver o que temos aqui, hã? Tonitorum Magno Tempestas! Deu certo! Quem precisa do Lápis Prismágico agora, quando se tem um livro de feitiços? Imagine só tudo que eu vou fazer com a Turma Galáctica! Eu vou fazer chover na cabeça do Rony e acabar com o Urso da Luna! E também, transformar a vida da Mimi num conto de terror! Meu lagato assado ao molho de besouros queimou! Agora, vou ter que descongelar o meu prato de lasanha de baratas! Gato Lunático! O que você faz na vila? Devolvo meu livro! Ou o que, hein, professora nefasta? Gato Lunático! Não brigue com isso, é perigoso! Me dê! Nem mais um passo! Ou então, eu vou usar o seu próprio livro contra você! Não, 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 não! Vamos ver o que temos aqui, hein? Bem aqui! Maldição malvada! Não! Asa de morcego! Asa de barata! Não, 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 não! Diga isso! Faça a professora se transformar em mais malvada! Será que deu certo? Poder! Poder! Sinto que fiquei mais malvada! Chega de nefasta boazinha! Agora eu sou malvada! É isso! Parece que realmente deu certo! O feitiço funcionou! Agora a professora nefasta é malvada! E agora? Com a ajuda dela, eu vou conseguir dominar a Vila Láctea e acabar com aqueles bobões galácticos! Não! Não! Sou eu que vou dominar a Vila e acabar com os bobões galácticos! Não, eu só postei lido o feitiço errado! Não, 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 não! A professora nefasta! Eu é que fiz o feitiço! E você é que vai me ajudar! Não, não, não! Este livro é teu! Portanto, eu sou a malvada! Eu vou dominar a Vila! Não, sou eu! Eu já disse que sou eu! Não, 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 não! Eu tenho que fazer! Raio e trovão! Mande um raio amigo para este bobão! Onde são? O que é? O filho é minha! O que é? Olá, sonhadores de Porto, em Portugal! Estão chegando com o nosso novo show! Gato Galáctico em Aventura Prismágica! No dia 2 de novembro, na Arena Superboc! Nós vamos realizar todos os sonhos de vocês! E tirar fotos com todas as crianças do show! Para ingressos e mais informações em gatogaláctico.com.br A gente se vê lá! Força abril! Nossa, o dia tá tão bonito hoje! Mas, ué! Mimi, você também ouviu um raio agora há pouco? Eu ouvi sim, Luna! E foi muito estranho! Eu nunca ouvi um raio desses na Vila Láctea! Vem! Olá, professora Nefasta! Tudo bem com você? Você ouviu o raio que deu agora há pouco? Estranho, né? Ué, o que aconteceu com a professora? Ela tá diferente, né? Ela parece malvada! Silêncio! Estou tentando me concentrar para comandar esta vila! Do que você tá falando, professora Nefasta? Mas, eu pensei que você fosse uma bruxa boazinha, não uma bruxa má! Eu sou uma bruxa malvada agora e vou comandar esta vila! Mas, é que, professora Nefasta, é que não faz sentido! Abra cadabra! Pé de cabra! Tem meleca no nariz do seu tio! Mimi, vem mais um pio! Mimi, o que aconteceu? O que você tá falando? Ai, Isa, não! O que ela fez com você? Eu não tô entendendo nada, Mimi! Por que você não fala? Peixe no mar! É? Galinha! Isso é uma galinha! Calma, vai! Você não fala! A professora Nefasta jogou um feitiço pra você não falar! Pode deixar, Mimi! Eu não vou deixar isso ficar assim! Professora Nefasta, escuta aqui! Eu não sei o que tá acontecendo, mas você ficou malvada! E eu acho melhor você desfazer o feitiço da Mimi agora! O que? Ou... Ou... Eu vou te beliscar e te deixar toda vermelha! Piscar vermelha? É! Tive uma ideia! Noite derradeira! Mosca varejeira! Faça a Luna ficar com muita coceira! Ai! Ai, tá gostando! Ai, Mimi, o que tá acontecendo? Ai, tá gostando muito! Tá gostando! Eu me sou mal! Ai, a gente precisa trazer a professora Nefasta de volta! Mas como? Ai, eu também não sei o que fazer, Mimi! Ela vai dominar, viu? Alguns poderes malvados! Hã? Hã? Aham? 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 Ah! É claro, Mimi! Você é uma gênia! Ela sempre se importou com a gente! Vamos ter que mostrar que também nos importamos ainda! Vamos? Um... Dois... Três! Professora Nefasta! O que foi? Nós te amamos! A minha coceira passou! A minha voz! Luna! Mimi! O que está acontecendo? Onde eu estou? Professora Nefasta, você estava sob um feitiço malvado! Mas nós sabíamos que a verdadeira professora Nefasta estava aí dentro! Ah, minhas meninas! Vocês me fizeram lembrar do verdadeiro poder da amizade e do amor! Muito obrigada por não desistirem de mim! Olha, às vezes quando tudo parece perdido, um pouco de amor e compreensão pode mudar tudo! Ah, é verdade! Ah! Quanto melodrama! Hum! Professora Nefasta! Então você não quis se juntar a mim pra dominar a Vila Láctea, não é? Bom, pode ficar com esse livro pra você! Porque agora... Eu tenho lápis prismágico para mim! Eu roubei enquanto vocês estavam aí nessa ceninha de amor de vocês! Essa não! Ele pegou o lápis! O que vamos fazer agora? Gato Lunático! Eu não sou mais malvada, mas continuo sendo uma bruxa e poderosa! Noite de luar, magnetismo no olhar! Traga de volta o que foi tirado do lugar! Ah! Ah! Ei! Você é uma bruxa mesmo? Como você fez isso? Você ainda não viu nada! Eu não tenho medo de você, tá legal? Ah! 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 Ronaldo Souza Criações! O sonho é criar pra sempre! Ah! 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 Amém.